Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal, dando sequência a nossa semana especial aqui, no caso nossa segunda semana especial de fim de ano com vídeo todos os dias e o caso de hoje é um caso concluído que aconteceu no ano de 2017 nos Estados Unidos e com certeza vocês vão ficar muito chocados com essa história. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos que ainda são mistério, desaparecimentos, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo para vocês em 3 dias na semana, com exceção a essa semana e na semana anterior que eu fiz um especial aqui para vocês, mas sempre com esse tipo de conteúdo. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, isso é muito importante, deixa um comentário também e ativa o sininho de notificações. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Savena Granwin. Savena Lafonte Granwin nasceu no dia 9 de agosto de 1995 em Belcourt, na Dakota do Norte. Ela morava com os pais e um irmão em um apartamento no subsolo, na cidade de Fargo, também localizada na Dakota do Norte. Em 2017, ela estava com 22 anos e muito animada, pois encontrou o emprego perfeito como auxiliar de enfermagem. Na época, ela estava estudando para ser enfermeira e atuar no cuidado de idosos. Junto com o namorado Ashton Matley, eles estavam se preparando para morar juntos. Na época, Savena estava grávida e os dois estavam ansiosos pela chegada do bebê Hasley Joe. Os dois eram membros do Spirit Lake Soul e já estavam juntos há 7 anos. No dia 19 de agosto de 2017, a vizinha de cima do apartamento de Savena, chamada Brooke Crills, de 38 anos, morava com seu namorado chamado William Rule, de 36. A Savena e a Brooke, elas mal se conheciam apenas do corredor, não eram amigas nem nada do tipo, mas naquele dia, a Brooke convidou ela para ir até o seu apartamento para experimentar um vestido que a Brooke mesmo fez e se ela quisesse se caísse bem nela, ela poderia ficar por 20 dólares. Como a Savena era uma moça muito simpática, ela não recusou o convite e ela só avisou a sua mãe que iria até o apartamento da vizinha, que logo voltaria, que não seria uma coisa muito longa, ela até pediu uma pizza, porque ela estava com planos de voltar no horário do almoço. O tempo passou e Savena não voltou para casa. Ela foi para a casa da vizinha na parte da manhã e de tarde ainda não tinha retornado. Seu pai achou estranho e bateu na porta do apartamento de Brooke, que atendeu e disse que ela ainda não tinha acabado de experimentar o vestido. Por volta das 4h30, os pais não aguentaram mais esperar. A mãe de Savena bateu na porta dos vizinhos dessa vez e eles falaram que a Savena tinha saído do apartamento horas atrás. Tudo parecia muito estranho e a sua mãe com certeza percebeu que havia algo errado. A jovem nunca saía sem avisar, ela sempre estava em contato com os pais. O carro dela estava estacionado no lugar de costume e ela também tinha que dar uma carona para o seu irmão mais tarde. Com certeza ela não faltaria, então com certeza alguma coisa muito errada aconteceu. Os pais resolveram ligar para o namorado dela para ver se por um acaso ela não foi na casa dele, mas o namorado disse que não e que ele também estava preocupado porque ela simplesmente parou de responder as mensagens no meio de uma conversa. Então cada vez as coisas ficavam mais estranhas nesse caso, parecia que ela simplesmente desapareceu. A família também verificou as redes sociais para ver se ela tinha postado alguma coisa, já que ela era muito ativa e nada. Não tinha nada, não tinha nenhuma notificação nova, nenhuma publicação, nem nada do tipo. Então a família percebeu que com certeza havia alguma coisa errado e decidiram ir até a polícia. Os possíveis suspeitos, obviamente, eram os vizinhos e a polícia foi lá e fez a primeira busca na casa deles, mas não encontrou nada. Desesperados para encontrar sua filha, os pais e todos ao redor postaram fotos da Savannah nas redes sociais, também colocaram cartazes espalhados pela cidade em busca ali de alguma informação que alguém soubesse alguma coisa da jovem. O que se sabia sobre os vizinhos, Brooke e William, era que o relacionamento dos dois era muito tóxico. Eles se agrediam constantemente, foram presos várias vezes e anteriormente receberam uma ordem de distanciamento um contra o outro, mas eles não cumpriram. Antes de namorarem, os dois já eram conhecidos pela polícia. Brooke tinha sete filhos com parceiros diferentes que a processaram repetidamente por não fazer nada por nenhum dos seus filhos e deixar de pagar pensão alimentícia o tempo inteiro. William tinha dois filhos que também havia negligenciado completamente. Brooke e William eram os únicos suspeitos no desaparecimento da Savannah, mas a polícia não tinha nada que ligasse o casal ao desaparecimento para prendê-los. Mas isso mudou quando eles pararam na empresa onde o William trabalhava. Eles começaram a questionar os colegas de trabalho de William e rapidamente ficou claro que o casal mentiu para a polícia nas primeiras investigações no apartamento. Vários funcionários da empresa disseram às autoridades que o William tinha um novo bebê em casa, mas não havia nenhum sinal de bebê durante as buscas no apartamento. A polícia conseguiu mais um mandado e foi lá e fez mais uma investigação dentro da casa, dentro do apartamento da Brooke e do William, só que dessa vez a gente pode dizer que eles tiveram sorte. Eles ouviram muito sobre o tal bebê e eles perceberam também que a Brooke não estava grávida, não tinha ali nada que dissesse que ela estava grávida ou que ela ganhou um bebê há pouco tempo e tal, porque das outras vezes que eles foram na casa não tinha bebê nenhum. Então quando eles chegaram, a Brooke estava em casa e um dos policiais percebeu que tinha uma bebê recém-nascida em cima da cama e imediatamente eles concluíram que aquela bebê era a bebê da Savannah e que de alguma forma a Brooke e o William roubaram a criança da Savannah. Nesse momento a Brooke foi presa dentro da própria casa e o William foi preso no seu trabalho. Três dias depois que o bebê foi encontrado, o corpo de Savannah Greenwin foi descoberto por canoístas do outro lado da fronteira de Fargo, em Minnesota. Um teste de DNA na menina confirmou que ela era de Savannah e ela foi levada para viver com seu pai. Em 11 de dezembro de 2017, Brooke Creels se confessou culpada das acusações de conspiração para cometer assassinato, conspiração para cometer sequestro e mentir para a polícia. Ela chorou durante todo o seu testemunho, expressando remorso pelo crime de Undo e se desculpando pela dor que causou a família de Savannah. Não há desculpa, não há racionalização, não há nada. Minhas ações devastaram uma família e chocaram a comunidade em que chamei de casa. Disse Brooke em um comunicado, depois ela contou tudo o que aconteceu no dia 19. A Brooke já tinha a intenção de roubar o bebê da Savannah naquele dia, então ela inventou aquela desculpa do vestido e tal. E logo que a jovem entrou na casa, ela já foi para cima, já começou a discutir com a Savannah. Ela também discutiu de volta, ela estava tentando entender o que estava acontecendo. E essa discussão aconteceu no banheiro e a Brooke empurrou a Savannah. Ela caiu e bateu com a cabeça na pia e desmaiou. Então, a Brooke viu que esse era o momento perfeito para roubar o bebê. Ela foi na cozinha, pegou uma faca, abriu a barriga da Savannah e tirou a criança lá de dentro. Enquanto isso, a Savannah ainda estava viva, mas ficava inconsciente porque estava perdendo, é claro, muito sangue. Enquanto Brooke limpava o sangue do chão do banheiro, William voltou para casa e encontrou ela segurando a bebê recém-nascida. Este é o nosso bebê, esta é a nossa família. William perguntou se Savannah estava morta e Brooke respondeu que não sabia pedindo ajuda ao namorado. William saiu do banheiro e voltou com uma corda que ele amarrou em volta do pescoço de Savannah até que ela não estivesse mais respirando. Ele disse, se ela não estava morta antes, agora ela está. Os dois esconderam o corpo dela em um armário do banheiro e terminaram de limpar o sangue do chão do banheiro. O mais bizarro disso tudo é que os policiais chegaram algumas horas depois do crime para fazer a primeira investigação na casa e eles não encontraram nada. É óbvio que teve uma quantidade muito grande de sangue e provavelmente o casal não era um perito ali, um expert em tirar todo o sangue e a gente não sabe como que a polícia não viu nenhum sinal do bebê na casa, nenhum sinal da Savannah, nenhum sangue, nenhum resquício, nem nada, né? Então o caso demorou ali um tempo a mais para ser concluído. Em 20 de agosto, depois que a polícia vasculhou o apartamento pela terceira vez e não encontrou nada, o William colocou o corpo de Savannah dentro de uma cômoda. Na madrugada do dia 21 de agosto, o casal colocou a cômoda dentro do carro e dirigiram até uma ponte e jogaram a cômoda com o corpo de Savannah no rio. Seu corpo foi encontrado quase seis dias depois. Não está claro se a cômoda foi encontrada ou não. De acordo com Brooke, em janeiro de 2017, ela disse a William que estava grávida depois que ele ameaçou deixá-la. William mais tarde descobriu que Brooke mentiu sobre a sua gravidez, então ele ficou muito bravo e pediu para ela produzir um bebê ou senão ele a deixaria. Brooke confirmou que seu namorado não sabia do seu plano para assassinar a Savannah e roubar o filho dela. Enquanto Brooke testemunhou que o William estrangulou a Savannah, isso foi contestado por uma outra presa que testemunhou que ela disse que ela mesma estrangulou a Savannah. Não se sabe se a jovem morreu de perda de sangue ou estrangulamento. A autópsia apenas listou a causa da morte como violência homicida. Em 2 de fevereiro de 2018, Brooke Cruz foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Em 4 de setembro de 2018, William se confessou culpado de conspiração para cometer o sequestro e mentir para a polícia. Ele também foi acusado de conspiração para cometer assassinato, da qual se declarou inocente. Ele foi julgado e absolvido dessa acusação em 28 de setembro de 2018. Ele foi originalmente condenado à prisão perpétua, mas a sentença foi anulada pela Suprema Corte da Dakota Dornote. Em outubro de 2019, ele foi novamente condenado, recebendo a pena de 20 anos de prisão. A bebê Hesley Joe sobreviveu a tudo isso sem nenhum arranhão. A pequena cresceu saudável e foi criada pelo seu pai Ashton. Ele tinha apenas 22 anos quando tudo isso aconteceu e contou como foi difícil perder a namorada de longa data e ainda criar a criança. Ele recebeu todo o apoio necessário de sua família e da família de Savena. A criança foi descrita como calma e feliz e que está sempre sorrindo. Todos os anos, nos Estados Unidos e no Canadá, as mulheres indígenas sofrem agressões violentas, incluindo violência sexual e uma taxa muito mais alta do que qualquer outro grupo racial. Nos Estados Unidos, as mulheres indígenas têm duas vezes mais chance de desaparecer do que as americanas brancas. Em muitas partes do país, as mulheres indígenas têm dez vezes mais probabilidade de serem assassinadas em comparação com o resto da população. Os povos indígenas ainda são amplamente excluídos da sociedade americana e canadense. Os crimes contra os indígenas são subnotificados e quando são denunciados, muitas vezes não são investigados de forma suficiente. Em outras palavras, os não indígenas cometem crimes contra as mulheres indígenas porque sabem que há uma grande chance de se safarem. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, mais um caso terrível, muito brutal. A forma como tudo aquilo aconteceu, acredito que choca muito. O bebê foi arrancado de dentro da barriga da mãe de uma forma muito brutal. E a gente não sabe, né, se foi pela perda de sangue que ela faleceu ou se foi pelo estrangulamento. A gente também não sabe quem estrangulou, se foi a Brooke ou se foi o William. Cada um tem uma versão ali, mas não deixa de ser um caso horrível com minorias, que a gente pode dizer, indígenas. Eu já trouxe um outro caso também, que era de uma moça indígena. E a polícia ali parece que não dá a importância devida. Todos os dados que eu trouxe pra vocês aqui nessa última parte mostram isso. Que a polícia não se preocupa muito, excluem um pouco os indígenas da sociedade. Isso infelizmente acontece. Então, mas pelo menos dessa vez, as pessoas responsáveis por esse crime tão brutal receberam suas penas. Ela principalmente, que dá pra ver ali que foi ela que fez tudo, que planejou tudo aquilo. Porque ela queria ter um bebê. Ela já tinha vários outros filhos, mas decidiu roubar o bebê da Savannah, uma jovem ali, que estava no momento mais forte de sua vida, no auge da sua vida, com um bom emprego, grávida. Ia morar com o namorado e aconteceu essa tragédia. Mas, ficamos felizes que pelo menos a bebê sobreviveu. Não teve, não aconteceu nada com ela. Ela também poderia ter morrido devido a tudo que aconteceu. Mas, essa, digamos que é o que nos consola nesse caso. É que a bebê sobreviveu. Está bem, está com o pai. Mas, é mais um caso muito triste que aconteceu nos Estados Unidos. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem. E até o próximo.